Vai conter o certo nesta noite mais uma vez Aleluia, graças a Deus Como que a igreja vai fazer Deixa Deus te usar Não tenha medo de nada Fale tudo o que Deus mandar Amém 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 Confirma aquilo que Ele quer falar com a igreja. Porque o povo é dele, a palavra é dele. E Deus sempre tem uma palavra. Foi de isso certo. Que diminua eu. Que o Senhor Jesus Cristo cresce. Agora ele vai aparecer. Aleluia a Deus. O Senhor já falou aqui através de horrores. Que a igreja. Ela é sobrevivente. Eu sobrevivi. Foi a menina que a irmã cantou aqui. Aleluia a Deus. Vocês não acharam? Amém. Jesus é o capítulo número 6. Ora. Jericó cerrou-se. E estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava. E ninguém saía. Aleluia a Deus. Então disse o Senhor Jesus é. Olha. Eu tenho dado nas tuas mãos a Jericó. E também ao seu rei. E aos seus valentes. E aos seus valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra. Odearei a cidade. Servicando a cidade uma vez. E assim farei expulsos dias. E sete sacerdotes levarão sete cozinhas. De chifres de carneiro diante da árvore. No sétimo dia. Odeareis a cidade. Sete vezes. E os sacerdotes tocarão as cozinhas. E será que tocando-se loucamente a cozinha. De chifres de carneiro. Ouvindo o rosto somidos da cozinha. Todo o povo então grite. Com grande grita. Com grande voz. E o muro da cidade. Cairá de cima a baixo. Então o povo subirá. Um de frente. Com cada um. Somente até aqui. E talvez assim. Está em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, eu estou aqui. Através aqui do louvor. Eu aprendi a ganhar perdendo. Aprendi a subir descendo. E o final ainda diz assim. Eu sobrevivi. Louvado seja o nome do Senhor. Deus aqui usou o pastor aqui. Para encorajar o povo. Nesta noite. E também para exortar. De boa modo. Aqui também. Deus usava. O diabo Mike. Também. Para exortar. E também. Para colocar. Uma confiança. E fé. No coração. Do povo dele. Muitas das vezes. Quando o povo de Israel. Eles estavam se esfrequecendo. Deus enviava ali. Um dos seus profetas. Para animar o povo. Para colocar o povo. De pé novamente. Porque o povo de Deus. O povo hebreu. Eles eram. Os como ser humanos. É falho. É. Alegria é. As vezes. A esclarecer. Devido a batalha. Devido a luta. Devido a guerra. Devido a circunstância. Devido ao gigante. Como foi falado aqui também. Nesta noite aqui. Só que. Para cada gigante. Deus levanta um Davi. Para cada corinhas. Deus levanta. Não é um grande. Deus não levanta Saúl. Que tinha um metro e noventa. Deus levanta. Um menino de dezessete anos. Que tinha. Uma pequena. Estatura. A Bíblia vai dizer. Que Deus. Ele sempre confundiu. Os grandes. Deus sempre confundiu. Aquele que acha. Que é. Mostrando para ele. Que aquele que não é. Que realmente é. Deus sempre pegou. O pequenininho. Fez assim. Sai grandão. Daí. Vai para lá. Pequenininho. Vem para cá. Eu sempre. Penso. Isso. Eu sempre. Vai fazer. Porque pastor. As coisas de Deus. Elas são assim. A palavra diz. Que. O homem natural. Ele não entende. As coisas de Deus. É normal isso. Então. Conforme foi encantada. Que hoje. Nesta noite. O Senhor. Colocava no meu coração. Tem uma. Sobrevivente. De um deserto. O homem. Você é um sobrevivente. De um deserto. Eu sou um sobrevivente. De um deserto. Pastor. Eu. Estou aqui. Estou aqui. Não porque eu sou bom. Mas pela misericórdia do Senhor. Que é tão grande. Que é a causa de não ter sido eu. Consumido vivo. É que eu sobrevivi. A sexta. O sexto camuzi. Lá em São Paulo. É que a graça de Deus. É tão grande sobre a minha vida. Que eu sobrevivi. A praça da Sé. Sobrevivi. As praças. De São Paulo inteiro. Sobrevivi. Sobrevivi. Sobrevivi a bucaína. Sobrevivi a maconha. Sobrevivi o crime. Sobrevivi a troca de tiro. E eu estou aqui hoje. Dizendo. Eu sou um sobrevivente. Eu sou mais um dos sobreviventes. Que quando as portas do céu se abrem. Eu vou entrar. Junto com um bando. Um monte de sobreviventes. Que vão entrar juntamente comigo. Lá dentro. Da cião. Celeste. Morada do Deus. Altíssimo. Só vai entrar lá dentro. Sobrevivente. Sobrevivente de um casamento mal sucedido. Sobrevivente de um estupro. Sobrevivente de uma violência doméstica. Sobrevivente de uma violência sensual. Sobrevivência de uma praxe. Sobrevivência de um deserto. Sobrevivência de uma necessidade financeira. Sobrevivência de uma primação de pão. Sobrevivente de todas as áreas. Sobrevivente de todas as áreas. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus faz uma promessa com Abraão. Mas não cumpriu na vida de Abraão. Porque a promessa de Deus é assim. Deus falou com Abraão. Chega da tua terra. Da tua pântara. Mas Deus não falou. O dia que iria ver sua vida dele. De Abraão. Deus não falou só. Eu vou fazer. Ele falou assim. Eu vou fazer. Da sua descendência. Numerosa. Mas ele não falou. Abraão. Eu vou fazer. Cumprir na sua vida. A minha promessa. No dia 15. Não. Deus fez uma promessa. Mas não colocou carta na promessa. Entra para dentro da terra do Egito. Jacó e o seu povo. Entrou para dentro da terra do Egito. 75 pessoas. Mas quando Deus desce do céu. E fala. Moisés. O meu povo está gritando lá dentro. Moisés. Eu ouvi eles gritando. Porque Deus. Ele não fica. Ele não se contém. Quando ele olha para a terra. E vê um pequenininho desse tamanho. Falando. Senhor. Socorre. Ele não aguenta ver você. Olhando para o céu. Dizendo. Deus. Eu estou pedindo socorro. Deus levantou Sinaqueribe. Deus levantou Bolias. Deus levantou Fermina. E Deus levanta lá no céu. Está dizendo assim. Eu estou empiando agora você. Moisés. Porque o meu povo está clamando por mim. O meu povo levantou. Clamou. E eu não aguento. Viu meu céu. Eu não aguento ver minha serva chorar. Eu não aguento ver meus filhos. Passando necessidade. Eu não aguento ver meus filhos. Partindo na porta. A porta fechada. Não. Eu vou enviar o meu anjo. E eu vou escancarar as portas. Eu não aguento. Eu não aguento ver meu cego. Dentro de um presídio. Junto com o meu outro cego. Clamando. Um hora. E o outro louco. Um hora. E o outro louco. Porque pregou a minha palavra. Eu vou sacudir esses castres. Eu não aguento ver José. Tendo jogado dentro de um poço. Ainda que ele não fez nada para os seus irmãos. Eu vou colocar ele dentro da terra do Egito. Para ser o governador. Pastor. Eu não entendi. Eu só vou te dizer. Eu não aguento ver. Davi. Lá atrás das malhadas. Não. Ele tem coisa. Ele tem potencial. Ele tem algo a mais. Não interessa se ele abre. Samar. Estou com inveja dele. Não interessa. Eu não tenho negócio com o invejoso. Como foi dito aqui nessa noite. O invejoso ele passa. Então o cego chega. E eu derramo a minha unção sobre a vida dele. E pronto. Acabou. Eu falei. Eu terminei. E pronto. Já é. Aleluia. Ali sai que está essa malhada. Vem pra cá. Porque daqui você vai pra dentro de um trono. O que você é? Trono. A Bíblia fala que então. Quando Deus chama Moisés e fala. Olha Moisés. Vai lá. Moisés ele então questiona Deus. Querendo colocar Deus. Em a dificuldade. E uma coisa que Deus ele não aceita. É quando ele chama alguém. E esse alguém. Sabe que tem uma chamada. Mas ele coloca a dificuldade. E Deus fala assim. Você não vai fazer. Eu te chamei. Eu te escolhi. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Tu não vai. Não. Não vou. Não tem problema. Eu chamo Arão. Mas como assim? Se você não vai jogar varão. Não tem problema. Por que? Arão está vindo aí. Ele vai jogar vara. Ele vai jogar vara. Ele vai fazer os sinais. O que ele. Você. Será. Então Moisés. Por Deus. E ele será. O teu porta-voz. Será. Por profeta. Moisés. Não quer fazer. Não quer. Arão está vindo aí. Para te ajudar. Porque a obra de Deus é assim. Se eu não quero fazer. O irmão e a irmã quer fazer. Deus manda. Aleluia. Se eu não for. Eu toco o dia que eu quiser. Para cinco mil pessoas. Dez mil pessoas. Eu falo assim. Desce daí. Porque eu quero apenas. Que toque para tocar. A minha alma. Para me adorar. E exaltar. Estrela. Não existe na minha casa. Porque a única luz. Que brilha dentro da minha casa. É Espírito Santo. A Bíblia vai então nos dizer. Que. Quando. Deus manda. Moisés. Moisés chega. Encontra-se com Arão. Resumindo. Deus faz os sinais. Deus manda as três práticas. Enquanto isso. Vai endurecendo o coração de Faraó. Mas. Deus está no comando. Sempre no comando. Pastor. Eu não estou entendendo. Deus manda dizer para a pessoa aqui nessa noite. Olha. Não se preocupe. Se o coração de alguém que está perto de você. Está endurecendo. É Deus que está endurecendo o coração. Sabe por quê? Deus quer levar essa pessoa para a olaria. É lá na olaria. Que Deus vai quebrar. Cabo. Cabo. Pedaço. Pedaço. E depois vai fazer dele. E terá um vaso novo. Às vezes a gente fala assim. Eu não entendo Deus. Deus não é para entender. É para aceitar. Nós não temos que entender Deus. Temos que aceitar. O homem que até hoje tentou entender Deus. Ele não ficou louco. Não consegue. A Bíblia vai então nos dizer. Quando. Faz-se. O nosso Deus. Manda as estragas para o Egito. Quando. Faraó. Então Deus. Solta. Libera o coração de Faraó. Sabe dentro das terras do Egito. Quase 3 milhões de hebreus. Lá de dentro. Ou seja. 2,75 pessoas. Agora sai quase 3 milhões de hebreus. De dentro da terra do Egito. Deus cumpriu. Na Bíblia de José. Que ele falou para Abraão. Que a descendência seria numerosa. Já saia lá de dentro. Quase 3 milhões de hebreus. Indo a caminho de 3 dias. Mas a Bíblia fala aqui. Ele murmura. Então. A Bíblia fala que quando estava vindo. Ela dizendo. Ele chega no preto. Do mar vermelho. A Bíblia fala aqui. Um olha para o lado. E só deserta. Um olha para o outro. E só deserta. A notícia então chega. Até o povo dizendo. Olha. De um lado deserta. Para o outro deserta. A crente tem o mar vermelho. Mas a situação piorou. Por quê? Está vindo um exército de Paraó. Junto com o Paraó. Com o sangue dos olhos. Para acabar com todo mundo. Agora todo mundo começa a falar. E aí vocês. Por que que você nos tirou de lá? Era melhor nós servirmos para o Paraó. Era melhor nós estar debaixo do comando dele. Mas quando Deus faz uma promessa. Ele faz para cumprir essa promessa. Se Deus prometeu que a casa será restaurada. Vai ser restaurada. A glória dessa última casa será muito maior do que a da primeira. Quem prometeu foi Deus. Então a glória vai ser muito maior do que a da primeira. Se tinha 70 membro aqui. Deus prometeu que a glória será maior do que quando foi o ano passado. Se tinha 70. Vai ter 200 membros. Porque aquele que prometeu está no trono. E nunca irá sair dele. A Bíblia vai nos dizer então que o povo entra em plano. É normal o ser humano entrar em plano. Porque, Rebeca, abaixa isso aí. A Bíblia fala que Deus encheu o povo para colocar a sua fé em ação. Nós vemos que pela fé, Daniel, ele foi sobrevivente de uma cova cheia de leões. Pela fé, Sadrach, Mesa, Cabe de Nemo, andou dentro, dentro da fornalha. E teve o prazer de andar com o filho de Deus. Teve o prazer de andar com o quarto homem lá dentro. Pela fé, a Bíblia vai nos dizer que Ana teve não só um filho. Mas depois de São Paulo, ela teve mais cinco filhos. Ana teve seis. Para quem era estéreo, agora tem seis filhos. Ah, mas pela fé, o povo de Israel, eles não tinham, mas Davi tinha fé. Pela fé, Davi não viu aquele homem enorme, aquele homem musculoso de pé, não. Davi viu ele no chão e a cabeça dele em cima de uma bandeja de prato. E a espada sendo um troféu de Davi. Aquela espada, como a pastora falou aqui hoje, ela foi troféu de Davi. Davi, ele mostrava para todo mundo, a cabeça daqui, ela vai apodrecer. Para nada vai prestar, mas a espada do bicho está aqui, ó. Vai ficar comigo para sempre, até eu morrer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia vai para aqui então agora. O povo fala assim, Moisés, e agora o que nós vamos fazer? Moisés, o cara então faz oração novamente em Deus e fala com o homem de fé. Ei, Deus manda dizer para você, tenha fé que essa luta vai passar. Aleluia! Tenha fé que essa onda vai se acalmar. Tenha fé, porque os seus problemas, assim como Jesus mostrou para Pedro, Pedro não quis enxergar. Pedro apenas, se ele tivesse prestado atenção, ele ia entender o que Jesus estava querendo dizer quando estava andando por cima das águas. Jesus estava querendo dizer para os discípulos que estavam no barco, dizendo, olha, não tem problema essa onda e esse problema. Mas por que, se Pedro perguntasse? Mas por quê? Porque todos os seus problemas, olha para esse marco, estou olhando o que está acontecendo, estão todas debaixo dos meus pés. E você me entendeu? O seu problema, a sua dificuldade, meu problema, a minha dificuldade, a nossa doença, a nossa enfermidade. Ou melhor, as dificuldades, as doenças. A Bíblia diz, e ele levou sobre ti, todas as nossas doenças e enfermidades. O meu castigo, o teu castigo, que nos traz a paz, foi tudo com ele em barro madeira. E sobre as suas pisaduras, eu, você e a nossa casa, fomos acharados. Aleluia! A Bíblia vai dizer, então, o quê? Moisés lama, e o senhor fala assim, Moisés, por que que lama você? Diga ao povo que mais. Pastor, não entendi. Verdade é que nós estamos sobre uma crise econômica, crise política, crise na saúde. Nós estamos cercados, praticamente, por todos os lados. É verdade que nós estamos hoje, terceiro dia, que as estades de São Paulo batem o recorde de infectados e mortes. É verdade? Mas a Bíblia diz que o homem, o justo, o sérgio de Deus, ele não anda por vício, mas anda por fé. Se nós temos fé, se nós temos fé, que vamos alcançar a minha e a tua vitória. Seja Ezequiel nessa geração, seja Ezequiel no bairro que você mora, seja Ezequiel na casa de você mora. Porque a Bíblia diz que a Bíblia diz que o sérgio de Deus, mas ele falou, ossos, ouve a palavra de Deus. E se tem provoca, tem palavras. E se tem palavra, não tem óculos. Tem vida. Se tem palavra, tem vida. Se tem vida, tem ressurreição. A Bíblia fala aqui, então, Deus falou assim, fala para o povo, mas, o povo, Moisés, o que você tem na mão? Na mão, tem um cajado. Toca nas águas. Quer ser bem? O que você tem para usar para esse mar abrir? O que você tem nas suas mãos para que esse mar abra e você passa em segurança para o outro lado dessa margem? Pastor, eu tenho pequena forcinha para orar. Olha, eu disse já que várias vezes, os irmãos já sabem que eu vou repetir. O menorzinho que você, aquele que fala assim, eu não sei apenas a única oração que eu sei fazer, é o Pai Nosso. Você é mais poderoso do que o inferno inteiro de pé. Aleluia, Deus! O que você tem? Eu tenho um bobo, toca nas águas. O que você tem? Oração, toca nas águas. O que você tem? Eu tenho um papapra, toca nas águas. O que você tem? Eu tenho um jejum, melhor ainda, toca nas águas. O que você tem? Eu tenho ovas, toca nas águas. O que você tem? Toca nas águas e não vai ser. A Bíblia fala que você diz assim, tu tocou, abriu de um lado, abriu de outro. Segurança, um foro e muro de segurança para os hebreus. Deus, quando ele terminou de passar, aqueles muros de segurança, foi muros de ruína para os inimigos de Deus. Moisés, sobre o monte, resumindo, quando ele chega no monte, diz a palavra de Deus, que Deus então fala, Moisés, está bem na terra, estou. Moisés, você não entra para lá. Mas como não, Moisés, você não entra para lá. Bíblia vai nos dizer que então, passa-se um tempo, um dia, dois dias, está o povo reunido lá embaixo. E Deus então agora escolhe no meio daquele povo, um para ser sucessor de Moisés. Eu disse aqui e repito, eu não sou melhor do que o irmão, eu não sou melhor do que o irmão. Se eu me exaltar, Deus me tira o meu destal e coloca outro para ficar no lugar, sabe por quê? A roda de Deus continua, 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 continua. O único que brilha dentro da casa se chama Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não aguento mais fazer a roda. Aí Deus fala assim, peraí, estou preparando um sucessor para você, peraí, não tem problema, não aguento mais fazer, peraí, não tem problema. Estou levantando um sucessor. Mas e agora, o que vai ser de mim? Vamos fazer um povo, bispo Moisés, me dá um abraço aqui, para lá se lembra. Aleluia! A Bíblia, para que então, o povo está reunido lá embaixo, a Bíblia chega para nos que, Josué, ouve a voz de Deus, Josué para você, Deus, Josué, meu cedo no Moisés, agora é morto. Aleluia! Naquele momento, diabo, bateu a tristeza no coração de Josué. Porque Josué, se você for ver a trajetória de Josué e Moisés, ele arrega a vir mais novo que Moisés. E ele viu que o povo hebreu, e se tem uma coisa que é difícil, é ser pastor. Se tem uma coisa que é difícil, é ser pastor. Por que pastor mesmo? Pensando no mundo, como que o, 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 as nossas costas doem. Eu estava falando com o, já estava até falando com o pastor, já estava até profetizando. Com o Tiago do Maik, que eu completei doze anos de pastorado. Mas, pensa em doze anos. Quem? A gente tem que lidar com aquelas ovelhas, sabe? Que tem aqueles carrapichos. Aí tem que tirar. Aí tem umas que viram e mordem. O próprio pastor que está tentando tirar o carrapicho para não machucar ela. Aí a gente fala, calma, eu estou tentando tirar isso aqui para não te machucar, meu filho. É? E eu estava falando com ele. São doze anos. Às vezes pensa, às vezes se não é errado. Mas eu sobrevivi, estou aqui para um reabólico. Não é um reabólico. Então não é fácil. Você pode imaginar cada um de José. Quê? Morreu. Mas não tem problema. Como não tem problema? Tem quase três milhões de reabólicos aqui. Agora é com você, José. Você vai levar eles até a terra que eu prometi aos seus pais que lhe daria. Como assim? Agora é com você. Manda esse povo em tua frente. Vá com eles para frente, Josué. Porque agora a autoridade encaixada é o som. Está na tua mão. Agora eu falei com você. Vai, Josué. Deus manda dizer para você. Ei! Você que se encontra. Querendo parar, te roubar, parar, te orar, parar e jejuar. Deus manda dizer. Levando essa corda, a poeira da guarda por cima. Porque o som vem do alto. E quando o som vem do alto, ela vem para renovar e colocar de terra. Aí Josué pega. Aí Josué pega. Aí Josué pega. Ele pega. A Bíblia fala que Deus não pode até ter ainda lima, né? Anima-te. Não te mandei. Eu esforça-te. Ei! Somos seres humanos. As dificuldades vêm. As angústias vêm. Para nos fazer resistir. Mas Deus novamente vai nos encorajar nessa noite dizendo. Se esforça-te. Tente para o ânimo. Eu fui com Abraão. Fui com Isaac. Fui com Jacó. Fui com José. Fui com Elias. Fui com Eliseu. Eu fui com Enorque. Eu fui com Jó. Eu fui com Ló. Eu fui com Sacraque. Mesaque. Abre de Neve. Eu fui com Daniel. Eu fui com Zacarias. Eu fui com Demias. Eu fui com Pedro, Tiago e João. Eu fui com Jeremias. Eu fui com Isarias. Eu fui com Paulo. Eu fui com Silas. Eu fui com Tiago. Eu fui com Barapé. Eu fui com todos esses. Eu fui com João na filha de Pátimos. E eu fui com você. E sempre serei com você. Anima-te. Eu estou na tua casa. Eu estou na tua família. Eu estou no meio dos teus. Aí você fala assim. Mas eu não estou vendo a mão de Deus dentro do meu lado. Então tem alguma coisa errada. Por quê? Eu digo uma coisa para você. Até hoje Deus tem que cuidar de mim. Aleluia a Deus. Um dia eu saí de uma empresa. E eu saí daquela empresa. Eu falei. Meu Deus. E agora? O que eu vou fazer? Quando eu estava passando perto da antena. De ser presa. O Senhor falou de uma maneira muito forte ao meu coração. E quando Deus fala. A gente sente aqui. Aleluia. Aleluia a Deus. Aqui arde. Lembra dos discípulos no caminho de mãos? É. Quando Ele falava. Nosso coração ardia. Quando você sentiu teu coração a ver. O Espírito Santo está falando com você. Aleluia a Deus. Aí Ele falou assim para mim. Eu falei assim. Eu até agora o que eu vou fazer? Ele falou assim. Eu cuido de você. Aleluia a Deus. Dois dias depois. Estava trabalhando para a mãe agora do homem dele. E isso foi muitos e muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. E até hoje. Ele tem cuidado de mim. Aleluia a Deus. Até hoje Ele tem cuidado daqueles que estão a minha volta. Sabe por quê? Crentes no Senhor Deus estarem seguros. Crentes nos seus profetas e prosperam a reis. Eu creio em Deus. Estou seguro. Pastor, você está sendo meio que souberto. Eu sou profeta dessa geração. Você é o profeta dessa geração. Nós podemos. E temos a palavra de Deus. E nós recebemos sorte dele dizendo. E tudo o que vocês pediram. No meu nome é o Pai. Será que você tinha ainda de morais? Em meu nome profeta. Você pisará em demônios. Esforçarão demônios. Em meu nome profeta. Você expulsará demônios. Falará novas línguas. Se vier veneno para você não tem problema. Não vai te fazer danar o nome. Em teu nome fará sinais. As prodígios e maravilhas. Em meu nome. O que Deus está querendo dizer? Você é profeta. Você é profeta. Nessa geração. A Bíblia fala que então. Agora chega o momento de que. Há um impedimento entre os hebreus, Josué e a promessa. E quando Deus faz uma promessa para mim e para você. Ele faz essa promessa para cumprir. Passou como assim? Eu já disse aqui em Rebíblia. Deus. Ele. Quando fala. Sustenta de pé. Aquilo que ele fala. Ele falou que. Iria dar a terra que manda além de mim. Parou. Sebreus. Mas entre os sebreus. Tinha. Uma grande cidade. Fortificada. Eles tinham que passar por ela. A Bíblia vai nos dizer então o que? Na frente deles estava uma grande cidade fortificada. Chamada Jericó. E tudo aquilo que estiver entre você e a promessa de Deus. Deus joga por terra. Porque aquilo que estiver entre você e a promessa. Deus aliquina. A Bíblia vai dizer então o que? O povo olha e vê aquela cidade fortificada. Então. Deus fala assim. Está vendo? Não tem problema. Vocês vão dizer o seguinte. Vocês vão odiar ela. Sete vezes. Não sei. Você vai odiar ela sete vezes. E olha que interessante. A Bíblia fala que? O povo de Jericó. Deus colocou no coração deles. O pânico. O medo. A Bíblia diz que a cidade de Jericó. Cerrou as portas. Porque estavam com medos. Atônitos. Daquele povo que estava vindo. Contra eles. Primeiro. Foi Deus que fez aquela cidade. Cerrar as portas. E ficar entre quatro paredes. Foi Deus que fez isso. Por quê? Deus quer mostrar o poder dele para Josué. E mostrar o poder dele para os inimigos. E mostrar o poder dele para o povo ebril. Deus fez com que Jericó inteiro. Cerrasse as portas. E ficasse entre quatro paredes. Mas só não está entendendo. Deus está dizendo assim. Os teus inimigos. Começando com aqueles de fundo lá e de baixo. Ele colocou entre quatro paredes. E mostra que o poder dele é maior do que o de todos. Que não há poder a não ser o dele. Ele colocou Jericó de Agoste. E fiz quatro paredes. Cerraram-se as portas. Ninguém entrava. Ninguém saía. Jericó era uma cidade. E que vendia. E também comprava. Agora o rei da cidade. Trancou a porta e disse. Olha. Quem está dentro não sai. Quem está fora não entra. Mas por quê? Chegou os meus ouvidos aqui. Quem está vindo contra nós. Está vindo para cá. Um grande povo. Mas o que povo é esse? Eu estava estudando a palavra. O povo de Israel. Eles ainda não tinham usado muito a espada. Eles não eram pôr de escudo. O povo de Deus. Eles não eram pôr de arrancar a cabeça não. Mas o povo de Jericó. Se você estudar a história que eles fizeram pôr de guerra. Mas estão com medo de um povo que era escravo. Aí eu entendo por que o rei ficou com medo. É porque o povo escravo era sobrevivente das terras do Egito. O povo de Israel era sobrevivente das mãos de Faraó. O povo de Israel era sobrevivente das escravidão. Eu imagino chegando a notícia. Até o rei dizendo. Olha. Esse povo que está vindo contra nós. Ele é um povo diferente. Por quê? Eles sobreviveram ao Egito. Eu fiquei sabendo. Que eles sobreviveram ali no deserto. Eu fiquei sabendo. Que esse povo hebreu. Que está vindo contra nós. Eles sobreviveram. A trama vermelha. Olha aí. Eu fiquei sabendo. Que tem um rei em mar. Que ele tocou no mar. E o mar vermelho abriu de um lado e de outro. Eles passaram uma terra seca. Eu fiquei sabendo. Que quando eles ter transpassado. O mar fechou matando todo o povo do Egito. Olha aí. Esse povo é diferente. Esse povo é esquisito. Eles podem não usar espada. Eles podem não saber usar escudo. Mas tem alguém que luta com eles. Tem alguém que peleja com eles. É isso que acontece. A Bíblia vai dizer aqui. O conselheiro do rei do Egito. O conselheiro de Paraó. Teve um momento que ele falou assim. Olha meu rei. Eu quero te dar um conselho. Está no livro de êxito. Olha. Te dou um conselho. Esse povo aí é diferente. Por quê? Amando o Deus deles. Está lutando contra o Egito. O Deus dele está lutando contra nós. Mas você não está entendendo. Ainda que se levante. E uma cor direita. Desde o meu cor esquerda. A mão de Deus estará ao meu favor. É o seu favor. A Bíblia diz assim. Uns confiam em carros. Outros em cavalo. Eu só confio no nome do Senhor. A Bíblia diz. Que pela fé. Eles iam apelar. O Edias. A Bíblia pode falar. Meu Senhor. O nosso morrer. Os cílios. Os assílios. Eles secou. A cidade de Israel todinha. Eles iam. Olhou para fora. Eles iam. A Bíblia apenas falou. Senhor. Abre o sol. E o esposo. Para que ele veja. Quando o Edias. Abriu a porta. Estava cercado. A cidade. Também de Israel. Carros e cavalos. De fogo. Vindo da parte de Deus. A nossa força do braço. Ela perece. Mas a força do braço. De Deus. Ela permanece. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer. Que a cidade estava trancada. Estava dando o documento. E quando chegou. O povo de frente. Batendo de frente com o muro. E Deus falou assim. Bote o sacerdote na frente. Olha. Bote agora. Os levitas aqui assim. Olha. E faz assim. Durante seis dias. Vocês só vão odiar. Fique calado. Fique quieto. Aí eu fui entender. O que Deus está querendo dizer. Para mim. Para você hoje. Olha. Enquanto você rodeia o seu problema. Permaneça quieto. Porque toda vez que você abrir a tua boca. Você vai dar ferramenta. Para o diabo trabalhar contra você. Permaneça quieto. Porque depois que você permanecer quieto. Eu te darei a ordem. Para você gritar. Mas eu grito na tua vitória. Rodearam uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vezes. Calados. Aprende o segredo. Se tem alguém que tem paciência. Você é o diabo. O diabo. Eu costumo dizer. Que é como se ele tivesse uma plancheta na mão. Anotando os meus pontos fortes. Os meus pontos pratos. Os meus pontos fortes. Para ele não serve. Porque vai derrotar ele. Mas os meus pontos pratos. É naqueles pontos pratos. Que ele vai usar. Para me atrasar. As minhas pensas. Por isso que Deus falou. Pobó. Vai rodir a cidade. Mas ó. Silêncio. Não abre a porta. Não fala nada. Ele está lá rodeando. Eu não imagino o povo lá de cima. Ué. Estou rodeando. Rodeando. Tem uma arca lá na frente. Tem uns homens ali. Com as cozinhas ali. Ué. Mas vão tocar. Não vão fazer nada. Com Deus é assim. Nem todo barulho. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Te dou um exemplo. Estava todos reunidos. Dentro do cenário. Não pode ser. Acho que todo mundo ali. Não estava orando alto. Estavam barulhão pastor. Só que. O barulho mais forte. A Bíblia diz que veio. Do céu. E tem um vento. E a mente. Repetou os. E assoprou todos. Eles estavam na casa. O presídio. Estava cheio. Para orar. Bacilhas cantavam. Mas o barulho deles ali. Não incomodou. O que incomodou. Foi o barulho. Que veio do céu. Chacoalhando tudo. Quando Deus te dá. Ódio para você. Então fala. Porque aí Deus. Vai jogar por terra. Esses muros. Rolou cinco. Seis. E nada acontecia. O silêncio total. Quando roteou. A seta. Com o seto. Tinha sete vezes. Aí ele se falou assim. Agora toque. Agora a crime. Porque agora. Vai cair por terra. O que Deus está querendo dizer. Para você é o seguinte. Fica quieto. Porque a tua vitória. Vai vir. Ela não vai tardar. E se tardar. Não tem problema. Minha mão vai continuar com você. Mas entenda uma coisa. Fica quieto. Não dá a sua salva. A sua serramenta. Para o satanás. Porque toda vez. Que você abre a tua boca. Você está contando. O seu segredo. E ele não parará contra você. Apenas abra a tua boca. Quando Deus mandar. Por enquanto. Adore. Exalte o nome dele. Ele se pode ver na área de Jesus. Amém. 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 Sobreviveu 70 percurações. Em volta do seu crânio. Daquela coroa de espírito. Sobreviveu mais de 450 cortes. Em todo o seu corpo. Sobreviveu a cravos. Percurando a sua mão. E os seus peixes. Sobreviveu a uma percurada. Sobre o seu lado. Sobreviveu a cruz. Sobreviveu a morte. E hoje está sentado no trono. Para me dar a vitória. E a comitória também. Aleluia. 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 Aleluia.